Aproxima-se a primeira gala do Angola Encanta e o flash vai dar-te a conhecer os 12 candidatos desta grande final. Sou a Matuta Adelaide, tenho 19 anos de idade. Sou o Felipe Ensinga, tenho 24 anos de idade. Sou o Rui Orlando, tenho 19 anos de idade. Sou a Janira Mercedes, tenho 19 anos. Tenho 24 anos de idade. Tenho 24 anos de idade. Sou da província de Luanda. Sou da província de Luanda. Sou da província de Benguela. Sou da província de Luanda. Venho interpretar a música. Da Lina Alexandre, com o título da Sônia. Ao longo de quatro dias, esses candidatos que se inscreveram, os mais de 3 mil, o Júri viu, avaliou. E destes mais de 3 mil, sobraram 367, salvo o ego. E destes 367, temos os 12 finalistas. Ansiosa para a primeira gala. Muito, muito ansiosa. Visto que sofro de ansiedade aguda. Estamos aqui com o coração ao e salto. Não vejo a hora de chegar a essa data. Também estou me preparando bastante para agradar ao público exigente que está em casa, que vai votar em mim. Esse é um dos candidatos certos, porque eu tenho um look igual ao meu. O tempo passa e a vida também, mas tudo vai ter que mudar. Tudo vai, o povo dança. Nem tudo vai bem, mas tudo vai ter que voltar. Tudo vai mudar. Vai mudar. As galas são feitas por semana. E nessas galas, os nossos candidatos são acompanhados por uma banda. De gala em gala, portanto, os temas vão se alterando. Eles vão cantar desde os clássicos aos músicos mais da atualidade, não é? Portanto, temas variados. Nós vamos à rua com a nossa equipa de reportagem para saber o que o povo acha do programa, se tem estado a acompanhar e quem eles acham que deve ficar, exatamente. Quero depender de quem? Do júri, dos votos do público. Eu quero depender de júri. Porque eu quero dar um tiro direito para neutralizar os júris e o que o povo vem depois. Negra de carapinha dura, não estraga o teu cabelo, me jura. Está complicado o ensaio, os alunos estão a facilitar. Os alunos estão a facilitar realmente. E está a ser divertido, até profissionalmente, porque estamos a trabalhar com uma banda. Está a ser difícil acompanhar os trabalhos dos dois candidatos. Difícil não está a ser, mas como qualquer trabalho, exige um bocadinho de paciência. O trabalho está sendo muito coerente, dinâmico. Os meninos estão a entrar dentro do estilo. Está a correr tudo bem. Como é que está a correr o ensaio com a banda? Está a correr muito bem, perfeitamente. Tudo em ordem. O músico a gostar. Um é interpretar Bigu, diz ou dois, e a outra é interpretar Iola Semete. Mas ao contrário, aqui no Angola encanta que são namorados. Quem manda no like? Vou começar pelo Bigu. Como é que foi enfrentar os 3 mil candidatos ali no Chá de Caxim? Não foi fácil. E eu até hoje me sinto uma pessoa muito sortuda. Por estar nos 12 finalistas e ter passado mais de 3 mil angolanos que foram lá mostrar o que sabem fazer. Ou, em alguns casos, mostraram o que pensam que sabem fazer. Estamos a ver que nem todo mundo mesmo sabe cantar. Uma coisa é você abrir a boca e emitir alguns sons desafinados. Outra coisa é você cantar. Eu também ainda não sei cantar. Não sei cantar. Estou aprendendo. Tem tudo o apoio da família? Tenho. Especialmente da minha mãe. Minha mãe até que me acorda. Está na hora de ir para a aula de música e não sei o que. Tem o apoio de todos, até dos amigos. Já passou simplesmente que na música nem é o meu caminho, acho que vou desistir. Não, nunca. Nós sempre encontramos uma barreira. E essa barreira é que nos tenta baixar. O diabo satanás nos quer ver abaixo, mas Deus não quer. Por mais que seja difícil, eu sei que é. Estou convicta disso e não pense em desistir. Vou lutar, lutar, lutar. Eu tenho certeza que vou encontrar o meu lugar. Quanto tempo levou para aprender a música? 1, 2 semanas. Don't say goodbye Se eu pedir perdão Se eu te der um beijo